Quer saber mesmo o que é coisa de rubro negro? Coisa de rubro negro é nunca desistir, é torcer, vibrar, cantar, sempre insistir. Coisa de rubro negro é encarar cada desafio. Faça chuva, faça sol, tempo quente ou tempo frio. Coisa de rubro negro é dormir já pensando no próximo jogo. É acordar e se orgulhar de vestir o manto de novo. Coisa de rubro negro é sentimento, raça, amor, paixão. Coisa de rubro negro é saber que não fazemos parte de uma torcida. E sim saber que fazemos parte de uma rubro negra nação. Ha! Isso é coisa de rubro negro. Quinta, vem, tá powers, paixão. Coisa de rubro negro é assim. Coisa de rubro negro é escondido. E não tem nada de verdade.